Você já ouviu falar do HCG? Hoje eu vou falar 5 benefícios deste hormônio. Se você nunca ouviu falar, fica até o final desse vídeo para que você saiba os benefícios deste hormônio. E se você já conhece o HCG, fica até o final também e você vai se surpreender dos benefícios deste hormônio. Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico para você que ainda não me conhece. Já se inscreve no meu canal, já deixa o like, deixa o joinha. Isso ajuda para que o canal cresça e outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Primeiramente, o que é o HCG? O HCG, a sigla em inglês, então é o contrário, é a gonadotrofina coreônica humana. Quando uma mulher está gestante, ela faz um exame de sangue para saber se está gestante. Esse é o beta-HCG, é a porção beta deste hormônio. É esse hormônio que nós estamos falando. Então o nosso corpo já conhece o HCG. Isso é o que nos dá segurança para o uso do HCG. Benefício número 1, aumenta os níveis de testosterona. Mas como ele aumenta os níveis de testosterona? Melhorando a função testicular. Se melhora a função testicular, eu tenho um aumento dos níveis de testosterona sanguíneo. Eu tenho vários pacientes que fazem uso do HCG para melhorar a produção da sua própria testosterona. Benefício número 2, emagrecimento. Eu utilizo muito o HCG no processo de emagrecimento, já que é uma ótima ferramenta. Junto a uma dieta, durante 41, 30 ou 20 dias, varia de cada paciente. É muito legal, já que ele pega gordura, transforma em glicose. Ele tem esse poder de criar uma ponte metabólica no momento em que o paciente está condicionado a essa dieta, que vai entre 550, 650 até 700 quilocalorias por dia. E o resultado é fantástico. Benefício número 3, ajuda nos casos de criptorquídea. São crianças e adolescentes que, no processo de formação, não desceram o testículo para a bolsa escrotal. Isso ajuda nesse processo, então, de que o testículo vá para a bolsa escrotal. Ou seja, ele fica alojado no abdômen e isso acaba melhorando esses casos. Benefício número 4, infertilidade. Ajuda no processo de melhoria nos casos de infertilidade. Mas como é isso? Já que ele aumenta a produção dos níveis de espermatozoide. Ele melhora a função testicular. Além de aumentar a testosterona, ele aumenta também a produção de espermatozoides. E é muito interessante nesse processo aí. Daqueles casos onde pessoas estão tentando engravidar, estão lutando para engravidar e não conseguem. Então, pode ser uma ferramenta bem interessante nesse caso. Benefício número 5, diminui o percentual de gordura. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo HCG hoje. Estou falando com você. Estou fazendo HCG na minha segunda fase do HCG, que é a dieta restritiva. Mas por que eu estou fazendo? Porque eu quero melhorar a performance no ciclismo. Eu pratico ciclismo, então eu quero diminuir o percentual de gordura. Ou seja, falando de HCG versus gordura, não é só para aqueles casos em que existe sobrepeso ou obesidade. Para gordura localizada é bem interessante, muito bacana mesmo. E também para aqueles casos que as pessoas querem diminuir o percentual de gordura, mantendo-se num percentual ainda saudável, que é o que eu vou buscar para o meu caso. O meu percentual de gordura atualmente é 13,5% ótimo de gordura, mas eu quero diminuir ainda mais para melhorar a performance no ciclismo. Então é uma ótima ferramenta para aqueles casos de gordura localizada. É muito bacana. Então eu falei 5 benefícios do HCG. Obviamente que esse é um tratamento médico, não faço HCG sem um monitoramento médico. E ele é muito legal, os resultados muito bacana. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você acha que ele vai se beneficiar de tudo que eu falei aqui no vídeo relacionado à infertilidade, relacionado à gordura localizada, processo de obesidade, sobrepeso. E me ajude nessa corrente do bem de divulgar informações que melhoram a saúde das pessoas. Deixe seu comentário, coloque aqui no comentário o que você achou do HCG, se você já conhecia o HCG. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho. E nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!